Não, 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 aperte a mão dele, olhe nos olhos dele, diga pra ele, diga pra ela Está acontecendo algo diferente aqui essa noite Eu não sei se é apenas eu que tenho percebido isso, mas a presença de Deus está de uma forma terrível aqui nessa casa Então eu queria que você apontasse o dedo pra esse crente do teu lado e profetizasse pra ele desse jeito assim, ó Diga pra ele assim, ó, do jeito que Deus falou Diga mais forte, do jeito que Deus falou Diga, vai acontecer Eu não sei qual foi a promessa absurda que você recebeu da parte de Deus Eu não sei qual foi a maneira como Deus falou, queria fazer, mas eu vim aqui pra dizer pra você essa noite Que do jeito que Deus falou, vai acontecer na tua vida Vai acontecer na tua casa, alguém vai ficar confundido Tem gente que vai ficar assustado Mas eu estou profetizando na tua vida hoje Que do jeito que Deus falou, vai acontecer Só que acredita, levanta a mão e dá glória a Deus aí Com autorização do pastor Ananias Fica de pé comigo, vamos louvar a Deus aqui, que tem muita gente boa aqui hoje Deixa Jesus usar vocês aí pra mim Dá um som menor Família Wesley me socorrendo aqui hoje Ô glória, levante a tua mão e dá glória a Jesus Só quem está sentindo a presença dele Coloque a mão no ombro desse crente que está do seu lado e diga pra ele Tem muralha pra cair por terra Diga nesse primeiro culto de quarta-feira do ano Diga pra ele, tem muralha que vai tombar hoje É no glória da igreja, é na adoração da igreja Há uma atmosfera de graça, há uma atmosfera de glória Tem milagre de Deus acontecendo Vamos lá Sete dias, sete voltas Tu terás que rodear E Jericó Por terra cairá Eu sou o Senhor E vou comprar a tua guerra Eu profetizo hoje Que essa muralha Vai cair por terra Se você crer Abre a tua boca e dá a melhor glória aqui nessa noite Vamos lá, família O Josué põe os guerreiros para rodear a cidade E sete sacerdotes levaram sete bocinas A arca do conserto deve ir na frente Eu sou o Senhor e me farei presente E do sétimo dia bota o povo pra marcha Solta o grito da vitória e a muralha cairá Solta o grito Eu solta o grito e marcha Solta o grito Solta o grito e marcha Toca essa buzina Faz um barulhão de glória Comemora, comemora a tua vitória Solta o grito Eu solta o grito e marcha Solta o grito Solta o grito e marcha Toca a buzina Faz um barulhão de glória Comemora, comemora a tua vitória O povo de Deus é guerreiro O povo de Deus é guerreiro Por natureza não se dobra Oi, não se veja por riqueza Passando pela própria Perseguido pelo mal Solta o grito da vitória Só quem é pentecostal O povo de Deus Ele é guerreiro, ele é guerreiro Ele é guerreiro, ele é guerreiro Ele é guerreiro, ele é guerreiro Levanta, toma o braço da glória Solta o grito da vitória Só quem é pentecostal Oi Oi, solta o grito e marcha Solta o grito Agora toca a buzina Faz um barulhão de glória Comemora, comemora a tua vitória Solta o grito Oi, solta o grito e marcha Solta o grito Solta o grito e marcha Toca a buzina Faz um barulhão de glória Comemora, comemora a tua vitória Baixinho Diminui só um pouquinho o mandamento pra mim Eu queria que você agarrasse na mão de quem tá do teu lado Aí segura na mão dele Segura na mão dela Levante a mão dele o mais alto que você puder Se possível até tirar o calcanhar dele do chão Levanta a mão Levante a mão desse irmão Balança a mão desse crente e diga A muralha vai cair Fala pra ele cada glória que você der É um tijolo que cai Fala cada glória que você der É uma porta que se abre Diga pra ele cada glória que você der É um demônio que tá sendo nocauteado Ô meu Jesus, aproveita que você tá de mão dada com esse crente Balança a mão dele e diga pra ele Meu filho, enquanto você adora Jesus tá enviando o anjo dentro da tua casa Enquanto você adora Tem um guerreiro Ô meu Deus Aqui ó Xericó só tá de pé porque tem que cair por terra Quem luta do teu lado é o general de guerra O manto tá enrolado porque tu tem que marchar Solta o grito na vitória, essa muralha caída Xericó só tá de pé Tem que cair por terra Quem luta do meu lado é o general Agora foi Eita Jesus, é desse jeito Solta o grito na vitória e a muralha caída Solta o grito Solta o grito e marcha Solta o grito Solta o grito e marcha Toca essa buzina, faz um barulhão de glória Comemora, comemora a tua vitória Solta o grito Solta o grito e marcha Solta o grito, solta o grito e marcha Toca essa buzina, faz um barulhão Se dá um CD novo Pra eu terminar Escute Quanto mais que te humilhão Mais você vai crescer na vida Quanto mais que te humilhão Mais você cresce na vida Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda tá cantando Tem muita gente que fica se perguntando Como pode ele ainda tá pregando Caluniando e o ministério prosperando Se perseguindo e o ministério prosperando Apedrejando e o ministério prosperando Tão inventando e o ministério prosperando Tão fofocando e o ministério prosperando Apedrejando e o ministério prosperando Tá prosperando, tá prosperando Seu ministério está prosperando Segure na mão de quem tá do teu lado Você vai entregar uma profecia com ele agora. E eu devolvo o microfone. Vem cá, pastor Joel, por favor. Segura na mão dele, segura na mão dela. E diga pra ele, você está proibido de parar, meu irmão. Não, 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 não. Diga mais forte, diga. Você está proibido de olhar pra trás. Deus manda eu cantar pra alguém assim, baixinho. Te chamei na terra pra luta. Eu não te achei na batalha. E vim te procurar. Sou o senhor da guerra. Sou o general de guerra. Sou o guerreiro forte. Eu sou Jeová. Eu te chamei na terra. Foi pra lutar. Eu não te achei na batalha essa noite. Eu vim te procurar. Sou o senhor na terra. Sou o general de guerra. Eu sou o guerreiro forte. Sou Jeová. Sou o guerreiro forte. Sou Jeová. Sou o guerreiro forte. Eu sou Jeová. Estou entrando na tua casa essa noite. Eu te convido a me glorificar. Levante a mão desse irmão para adorar. Elevante o candazere me caí. Olha o que Jesus vai fazer aqui agora. Eu vou profetizar e vou contar até três. Quando eu contar até três, tu vai dar um abraço nesse crente aí. E tu vai dizer pra ele, vai dizer pra ela. Receba hoje a providência de Deus na tua casa. É um, é dois, é três. Profetiza. Abraça e profetiza. Abraça e profetiza. Abraça e profete. Abraça e profeta. Abraça e profeta. Veio a Jeremias. Desce a casa do oleiro. Que eu vou te falar. Jeremias obedeceu E caminhou até lá A intenção de Jeremias Era ouvir Deus falar Olha o que Deus está falando O que vai fazer com você e comigo hoje aqui Mas o oleiro pega o bar Ele traça o bar Ele amassa o bar Ele modela Um barro novo em sua mão Mas o barro Ele veio a se desmanchar E a intenção de Jeremias Era ouvir Deus falar Você pode aplaudir e dar glória a Jesus? Amém? Obrigado.